Salve nação, saudações rubro-negras! Cara, temos aqui um corte do programa Linha de Passe, a diferença entre Palmeiras e Flamengo. Eles vão falar sobre isso agora, né, porque quarta-feira tem Copa do Brasil, Flamengo venceu o primeiro jogo por 2x0, e o Palmeiras, hein, como que vai encarar essa pedreira quarta-feira? Abel espera a adaptação dos reforços, já o Tite tem elenco desde janeiro. É sobre isso que nós vamos falar aqui agora, no debate do Linha de Passe. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá para o vídeo, galera. Deve estar bom, hein? Vamos lá, simbora! Vive um processo de remontagem, jogadores vão chegando no Palmeiras. Aliás, foi o tempo todo, né, porque aí vem o Paulista, aí vem o Rômulo, né, que veio do Novo Horizontino. Aí, agora está chegando o Felipe Anderson. Aí tem jogador que já estava lá, mas não estava atuando por questão de lesão. Aí vem chegando o Dudu, né, vem voltando o Dudu. Enfim, são peças que vão tentando se adequar, que o Palmeiras vai tentando. Jogadores que chegaram e que não puderam atuar ou atuaram muito pouco e se lesionaram, como o Bruno Rodrigues, por exemplo, deixou de ser opção. O Lázaro também teve um período que ficou lesionado, assim como o Rômulo também se lesionou, enfim. E aí é um time com essa característica versus um time que está montadinho desde o começo do ano, em que pese Copa América, desfalques, etc, que o Palmeiras também passou por isso. Mas um time que já está mais montadinho ali desde o começo do ano, é aí que pega a diferença? A maior diferença é o placar, mas eu entendo e valorizo o planejamento do Flamengo. O Flamengo se preparou para a temporada e contratou bem antes jogadores para toda a temporada, para as dificuldades da temporada. O Flamengo perdeu, tem quatro jogadores da seleção do Uruguai. Perdeu os jogadores durante a Copa América, ficou na parte alta da tabela. Porque já tinha contratado outros e ainda dá oportunidade para uma turma da base que também jogou bem. Que deu certo, né? Isso tem seu valor. Agora, o Flamengo age, a abordagem do Flamengo no mercado é uma abordagem diferente da abordagem do Palmeiras. O Palmeiras dificilmente contrata tantos jogadores. O Palmeiras aposta em algo que é construído lá no dia a dia. É filosofia, é modo de trabalho diferente. Que esse ano tem mais turbulências. Nos outros anos teve menos turbulências no Palmeiras. E elas são naturais. A gente não pode tratar o futebol também como crise toda vez que uma equipe não está atendendo aos desejos do torcedor, que é ganhar todos os jogos. Isso não é do futebol. Infelizmente, cada um só vai pensar no time dele. Esquece que tem outros 19. E que atrapalham barbaridade o time dele. Porque jogam, fazem gols, são bem treinados. Às vezes ganham na sorte. E se ganha assim no futebol também. Para a quarta-feira, você tem diante de si um time que é um time que a gente fala já há muitos anos. O melhor elenco do futebol brasileiro. E continua sendo. Que as pessoas mudam a qualidade do elenco de acordo com o rendimento. Exato. Aí é fácil. Esse elenco agora é bom. Esse não é. O elenco do Flamengo é, ano após ano, o melhor elenco do futebol brasileiro. Ele só melhorou. E agora, eu acho que a partida contra o Palmeiras é uma partida de altíssimo nível. Tem, evidentemente, muito da postura que o Palmeiras teve de talvez nem tentar agredir o Flamengo. Porque o Abel, em geral, age dessa maneira. A gente já viu contra elencos mais fortes. Já viu isso contra o Atlético, né? Inclusive em São Paulo, contra o Atlético. Já viu isso contra o Flamengo várias vezes. O Abel tem essa postura quando pega times que ele considera tecnicamente muito superiores. Mas tem muito a ver com o que o Flamengo fez contra o Palmeiras. Aquela coisa, aquela intensidade absoluta. Aquela pressão quando o Palmeiras tinha. Então, assim, o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo volta a ter todos os seus melhores jogadores à disposição. Ou quase todos. Mas, enfim, os caras que estavam na Seleção Uruguaia voltaram. Esse, para mim, tende a ter sido o pior momento do Flamengo na temporada. Então, é óbvio que a perspectiva do Flamengo é muito boa. Se vai ganhar título ou não vai, a gente não sabe. Principalmente no mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, é muito difícil fazer previsão. Agora, eu acho que para um campeonato por pontos corridos, se não começar com a palhaçada, porque para mim não tem outro nome, palhaçada de poupar o tempo todo. Você tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Você sabe que se você perder um pontinho ou outro ali, você consegue recuperar na rodada seguinte, se você não poupar o tempo todo. Então, assim, se não começar... Às vezes dá para negociar. Esse final de semana, acho que a negociata foi... Então, eu acho que tem... Não vou nem entrar. É, assim, eu acho que a questão, essa lógica, para mim, sobretudo quando você tem um elenco que é claramente o melhor elenco... Não pode abdicar, né, Jean? É isso. Não dá para abdicar. O Fortaleza dizer, cara, eu vou poupar no brasileiro porque eu acho que a minha chance de ganhar o título brasileiro é escassa e a minha chance de ganhar o título da Sul-Americana é grande, eu entendo. O Flamengo, eu acho que nessa condição, ele não deveria ficar poupando em campeonato brasileiro, o tempo todo, pelo menos. Mas aí, a sequência do Flamengo, ele tem que escolher onde é que ele vai se ferrar. Bom, agora, quarta, não dá para poupar. Ele tem o Palmeiras duas vezes, hein? Ele tem o Palmeiras quarta e no domingo. Palmeiras agora, Palmeiras, depois ele tem Bolívar. Bolívar, é. Aí ele tem, depois ele vai na outra semana. Ontem eu peguei a sequência, sim. São nove jogos e 31 dias. Primeiro em casa. Ele precisa, e tem clássico ainda, ele precisa dizer onde é que ele vai arrebentar com os jogadores. Porque aí, os reservas vão ficar titulares durante muito tempo. Eu sou totalmente a favor de... O futebol brasileiro, ele tem o pilar do fracasso. Ele é baseado no fracasso, não na vitória. Porque você precisa fracassar aqui para ganhar ali. Se ele não poupar... Mas o Flamengo talvez não precise. Esse é o meu ponto. Não, não. Eu acho que o Flamengo, é o seguinte, se a gente diz que o Flamengo tem o melhor grupo de jogadores do futebol brasileiro, eu tenho que defender que ele use. Exato. E não que ele... Ele tem o melhor, mas não pode dizer que eu não... Mas aí, até para explicar o que eu estou falando, o que eu acho que não dá é assim, você ter o time titular aqui, o time reserva ali. Eu acho que... Mas sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele fez isso? Porque ele jogou na quarta, e o outro jogo era no sábado. Se ele... Os caras não se recuperaram. Os caras... Quem se recuperou muito bem, quem arrebentou na recuperação, foi 80% no sábado. Foi 80%. Você imagina se... Foi 80%. Aí o cara vai... A chance de lesão desse jogador é grande. Aí ele tem um jogo que é uma decisão na quarta-feira. Ele sabe que o Palmeiras foi em casa, na fase mais boa, mas o Palmeiras... Só tem uma coisa nessa sequência, que eu acho que é importante logo de cara essa sequência. Vou citar alguns jogos. Vamos lá. Ele tem que jogar inteiro agora contra o Palmeiras, porque... Gente, se o Flamengo, que fez 2x0, ele for eliminado pelo Palmeiras com 2x0 de vantagem, isso vai ser de um barulho. Isso vai ser uma confusão. Não dá. Aí no outro final de semana, já vou te passar, só para completar, no outro final de semana, ele tem o Palmeiras. O Botafogo vai jogar com o Juventude fora de casa. Difícil pegar o Juventude fora de casa, mas o Botafogo pode pontuar. Ele vai negociar a possibilidade de perder pontos para o Palmeiras ver o Botafogo distanciar, porque no outro final de semana, depois da Libertadores, que tem o Libertadores no meio do caminho, que ele não pode deixar para trás também, ele tem o próprio Botafogo. E depois do Botafogo, ele tem uma estrelinha no jogo que está depois do Botafogo, que é o jogo da altitude, 3.600 metros. Então é o seguinte, vamos imaginar, porque eu vi isso desde o sábado. É muito complicado. O Tite não poupa ninguém. Ele não vai poupar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra ninguém. Seguinte, quando chega na altitude, se os caras andarem, não dá para reclamar. Porque ele também, ah, poupou na altitude! Que louco! É o seguinte, ele está tentando equilibrar o time para chegar e botar esse time para jogar na altitude. Porque ele não sabe o que vai ser o jogo no Maracanã. Se ele meter quatro, é outra conversa. Mas assim, a questão é a seguinte, eu acho até que, olhando para o mundo, eu não estou nem falando de Atlético Goianiense, acho que não é essa. Sim, sim. Não é essa a questão, porque, de fato, é o Palmeiras no Allianz e um jogo muito acessível no final de semana, e ok, ali ele poupou. Só que esse tem sido o padrão dos clubes brasileiros. Esse tem sido o padrão. Para mim, é um padrão completamente equivocado. Porque ninguém, depois que você ganha a Copa do Brasil e perde o brasileiro, ninguém vai considerar, ah, porque é emoção, uhul, mata-mata, tal, legal. Só que no ano seguinte, ninguém vai considerar aquela Copa do Brasil maior do que aquele campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é maior do que a Copa do Brasil. Aí é uma decisão para se tomar. É significativamente maior do que a Copa do Brasil. Eu concordo com você. Por exemplo, quando você falou do Fortaleza, eu iria no brasileiro, não iria no sul-americano. Minha visão. Se o Cartola fala assim, se o terceiro com a possibilidade de ser segundo, o Brasileirão é o nosso... Aí é disso. E ele também poupa jogador. Mas o Fortaleza não vai ser... As escolhas precisam ser feitas. Isso, e eu acho que o Fortaleza não vai ser campeão brasileiro. Por isso que eu... Não, o senhor não dá para falar para ele. Eu quero ganhar tudo, tá? Não, mas tudo bem. O meu ponto é... Ok, existem casos específicos. Um adversário muito acessível em casa e o Palmeiras fora no Allianz na rodada seguinte no mata-mata, ok, beleza, poupa aqui. Agora, esse padrão de time reserva no brasileiro e depois de time titular na Copa do Brasil, porque a Libertadores não dá nem para discutir. É que o brasileiro é onde você pode negociar ainda que você tem mais 20 jogos pela frente. Na Copa do Brasil só tem um. Eu sei, mas nessa de negociar os 20 jogos pela frente, quantas vezes o Flamengo ganhou o brasileiro tendo o melhor elenco Por exemplo, ele pode fazer, ele podia botar os titulares no sábado e jogar na quarta-feira. Se ele tomar três aqui, aí... Não, mas então... Aí depois ele dá a explicação para ele. Mas a gente não pode desprezar a informação de que eles estão fazendo o que o Flamengo faz na ponta do lápis, né? Tem jogador que está e aí outra coisa, você pode escolher, tendo o elenco que o Flamengo tem com os jogadores com a qualidade que tem, porque você tem jogadores de repente de uma característica que vão te interessar muito mais para um jogo do que para outro. Jogadores, sei lá, de velocidade, por exemplo, jogadores mais agudos. Os laterais. Talvez para o jogo do Allianz Parque agora, onde o Palmeiras vai ter que sair para o jogo, vai ter que dar esse espaço, faça mais sentido. E aí esse cara, de repente, não vai fazer tanto sentido para quando você tiver que enfrentar um time pequeno dentro de casa. Sim. Então, assim, eu acho que tendo o elenco que o Flamengo tem, essa escolha, ela pode ser baseada nesses critérios. Critérios táticos, critérios de que o jogador se encaixa melhor com esse adversário, porque você nunca vai pôr um perna de pau dentro de campo. E não no critério hierarquização de dizer ah, o brasileiro está aqui em último na fila, porque vem a Copa do Brasil e vem a Libertadores acima. Agora, vamos lá, para o jogo de quarta-feira. A eliminação, a pressão vai ser maior aonde? Porque você vai falar ah, o Palmeiras... Mas é o que eu falei, você imagina o Flamengo com 2x0 de vantagem, o Palmeiras vai lá, devolve um 2x0 e tira o Flamengo nos pênaltos. Não, William, depende do que o jogo mostrar. Mas o Palmeiras entra em campo eliminado. O Palmeiras já convive com a informação de que está eliminado desde quarta-feira. E ele vai ter que mudar um jogo que está 2x0 para o outro. Então, se o Flamengo perde da fome... O Flamengo não está pensando nesse cenário. Esse é um cenário que é apresentado ao Palmeiras desde que o árbitro apitou. Foi 2x0. É que assim, a pressão só seria muito maior no Flamengo porque é muito improvável que isso aconteça. Então, assim, na verdade, por um mérito do Flamengo pelo que ele fez no Maracanã, ele acaba sendo o time que, obviamente, se for eliminado vai sofrer muito mais. Porque, como disse o Marra, acho que o Palmeiras ele já está numa situação complicada. Não vamos dizer que é impossível. A gente já viu esse time reverter muitas situações complicadas. Mas quem está mais perto da classificação é o outro. Bem mais perto é o Flamengo. Então, acho que é óbvio que o peso acabaria sendo maior para um lado, mas também a chance de eliminação é muito menor para esse lado em que o peso seria maior. Sem dúvida. O Calçad, é um momento... Eu não estou dizendo que se for eliminado ou perder o Abel vai cair. Nada de longe disso. Mas é o momento de maior pressão para o Abel nesse período todo de Palmeiras? Sim, a palavra pressão para o Abel tem um significado diferente em relação aos outros 19 treinadores brasileiros. Sim. Eu acho que para mim a pressão é o Abel com ele mesmo. E aí os loucos que vão lá invadir CT que representam ninguém. Mas porque a torcida mesmo acho que a torcida torcedor de verdade acho que sabe reconhecer que tem uma joia e que se encher o saco dele ele pode ir embora. e os outros 19 adorariam ter o Abel num momento ou no outro quem que não gostaria ter o Abel como treinador? Então o Abel pressioná-lo como alguns tem feito é uma grande roubada. É para ele uma hora falar assim acho que eu vou pegar uns anos de paz aí vou treinar um time no fim do mundo aí que vai chover dinheiro para ele e ele vai como ele já assinou tinha assinado um pré-contrato no ano passado. Então assim esse tipo de coisa que estão fazendo com ele é tentar expelir o Abel do Palmeiras que é a grande roubada porque é o seguinte o Palmeiras pode demorar um tempo para encontrar um treinador que encaixe tão bem como foi o Abel e pode passar um período maior porque é longo para o Palmeiras para quem ganhar título todo ano longo pode ser seis meses um ano um ano e meio isso pode acontecer então assim pressão para o Abel é uma pressão totalmente diferente de outros treinadores É um momento mais delicado para o técnico é um momento mais delicado mas não quer dizer muita coisa é que ele tem que achar soluções Agora temos mais cortes aqui galera é o seguinte ESPN FC e também Sport Center na sequência se liga Olhando também do viés do Flamengo porque a gente tem um jogo para projetar o Tite poupa seus jogadores ele não gosta dessa expressão mas é o que ele faz por necessidade ou não e o Palmeiras muito poucos para um jogo que está 2x0 para o Flamengo e ainda tem 90 minutos então enquanto a gente dá uma olhadinha em como foi o gol de São Paulo a derrota do Flamengo eu já queria te ouvir sobre quarta-feira assim poupou ou cuidou o Pedro estava suspenso então não foi poupado e nem cuidou não podia ir para o jogo né então ele acho que o Luiz Araújo também né estava suspenso tinha tomado o terceiro cartão também tomou o terceiro cartão amarelo não é isso Pascoal então também não podia jogar então tem algumas opções que não dava aí deu a chance para o Gabriel é mais o posicionamento do Gabigol né um pouco mais por trás ali e tal mas é um time forte um time forte para encarar um São Paulo que foi com sua força máxima também da importância do jogo acho que foi um jogo equilibrado pelas opções que o Tite fez não acho nada absurdo começar com o Wesley a gente tinha dúvida contra o Palmeiras se era o Wesley ou o Varela na minha opinião até para mim eu começaria com o Wesley acho que começa com o Vinha também na lateral esquerda né isso então assim o Flamengo é daqueles times como o Palmeiras que tem elenco para você em certos momentos fazer essa mescla para você dar saúde para todos conseguirem brigar por todas as pontas e acho que os dois times vão estar com o time mais recuperado para esse duelo e o Flamengo para administrar sua vantagem e o Palmeiras para jogar o melhor jogo da temporada para o Palmeiras classificar tem que jogar o melhor jogo da temporada e anular o Flamengo que para mim essa derrota não faz com que o Flamengo vai mais vamos dizer assim perdeu o jogo no Brasileirão perdeu a liderança está no momento mais complicado não acho acho que está tudo dentro do planejamento do Tite concordam? não muda nada esse resultado com relação ao que vai acontecer quarta é isso aí ele até tentou depois que sofre o gol ele já tinha colocado o Gerson sofre o gol um minuto depois ele vai ele já tinha chamado os jogadores quando o gol sai aí ele põe o Arrascaeta para fortalecer só não tinha o Nico que acho que não estava nem no banco o Delacruz esse não tinha como colocar mas enfim um time forte que começa também era o Vinha ah vou pôr Ayrton Lucas porque não vinha se olhar a defesa sentiu a contusão o que tinha ali de diferente era o zagueiro de volante dessa vez o Léo Ortiz saindo por ali mas já fez isso e fez muito bem é mas Bruno Henrique Gabigol ah não é titular mas enfim o Gabigol era o melhor Flamengo não o melhor Flamengo ele guardou para quarta-feira sem dúvida alguma ele guardou o melhor Flamengo para pegar o Palmeiras mas um time que se olhar normalmente assim podia disputar o campeonato ser campeão podia ganhar esse jogo time bom né um bom time né a gente vive falando isso por causa da do elenco muito maravilhoso mas não muda nada ah então o Flamengo perdeu o Palmeiras fez um segundo tempo muito bom com o Inter não é isso acho que o Palmeiras vai ter que jogar muito como diz o Zinho assim mas muito mesmo porque não é só fazer tirar a diferença evitar a gols gols né do Flamengo Flamengo é forte ah mas o São Paulo evitou fazer dois e não tomar nenhum tem que ir para o ataque sem se expor e dois para levar para os pênaltis né porque senão tem que fazer três então assim é uma missão muito difícil do Palmeiras mas vai ser um outro Palmeiras também não só porque está em casa mas por tudo que aconteceu e a gente espera que perdendo ou ganhando de atitude né o presidente de atitude inclusive do Abel que ontem ele só deu migué nessa entrevista ele fugiu completamente do jogo para falar as coisas que ele queria que não tinha nada a ver porque quando ele quer nem é perguntado ele já manda o recado dele mas enfim se fez de vítima mas deve estar maluco para esse jogo como é que eu vou mudar tudo isso porque se ele muda Ah meu Deus a entrevista dele vai ser uma palavrinha só que pode mudar a história do jogo Estevam é o as apostas estão aí Palmeiras aposta mas para você se o Estevam jogar a chance do Palmeiras virar aumenta significativamente como é que é isso pode acontecer alguma coisa diferente né se o Estevam não jogar eu espero que cada um seja colocado no seu lugar né o Dudu que gosta de jogar pela esquerda e o Felipe Anderson que gosta de jogar pela direita para a gente começar a pensar as coisas de uma forma mais natural e ele conta muito com o Mike também voltando ele fala ele fala do Piqueiresis mas ele fala muito do Mike o Mike mas o Marcos Rocha entrou muito bem tanto que deu passe para o gol deu para o gol do Palmeiras foi passe do Marcos Rocha quem muda mais se tiver inteiro para o jogo o Estevam de um lado ou o Delacruz do outro o Palmeiras não tem nenhum parecido tem dúvida do Delacruz jogar ainda tem não ele só estava fora do banco ontem mas como são dois jogadores que estavam fora na rodada eu estou perguntando você pode comparar com o Everton Cebolinha não eu não digo ok tá não estou falando de posição você fala de peso para o próprio time é uma boa interessante essa comparação o peso do Estevam é maior é o jogador que desequilibra um jogador que a qualquer momento pega uma bola pode sair num contra um e parar dentro do gol se ele jogar é uma coisa se ele não jogar porque o Delacruz ainda não jogou o que estava jogando antes da Copa América concordo com você o Delacruz da Copa América que voltou da Copa América não é o que foi precisa o que descansou lá que foi o debochado o Arrascaeta aí o Arrascaeta voltou melhor porque voltou descansado então é assim eu eu vou repetir aqui o que eu disse eu ficarei muito surpreso se o Palmeiras conseguir a classificação para mim será uma enorme surpresa se o Palmeiras se classificar o Flamengo pode se classificar mais tranquilamente sem ter o Delacruz do que o Palmeiras se classificar sem ter o Estevam é isso que mais ou menos que eu estou entendendo que o Pascal quer dizer é essa questão precisa mais para dar o pulo do gato ali e sair com a vitória de um cara que nem o Estevam para inventar alguma coisa apesar de eu achar o Delacruz também fundamental no Flamengo mas o Flamengo tem outros jogadores que poderiam fazer ali se não com a mesma qualidade essa função como diz o Zinho ele também não jogou tudo isso depois que voltou mas parece até psicologicamente se o Palmeiras não tiver o Estevam parece que já entra meio capega tem uma coisa meio fora do trilho Zinho a gente tem um minutinho aqui para fazer o intervalo mas eu quero te ouvir até porque você colocou o Cebolinha na roda quero entender para você onde é que está cada um para o seu próprio time não o Flamengo está ganhando o jogo de 2x0 se ele coloca dois volantes mais de contenção que o Tite gosta de fazer isso ou ele baixa um pouco o Gerso do lado do outro volante o Gerso faz a função do De La Cruz de ser o segundo homem mas se ele quiser ele pode optar pelo pulgar com o Ala ou pulgar com o Léo Ortiz e deixa o Gerso onde está então tem para a necessidade do Flamengo de ser mais sólido defensivamente jogar com dois homens fortes como volante o Palmeiras precisa do algo diferente do algo mais do cara que tem que improviso para buscar tirar a vantagem e o Estevão vai fazer muita falta perfeito intervalo no clube a gente vai falar muito mais ainda dessa Copa do Brasil queria te ouvir também é porque Palmeiras ou Flamengo nesta quarta-feira tem uma competição a menos sim é isso no caso de Libertadores Botafogo ou Palmeiras em breve terão uma competição a menos talvez seja o mesmo time Palmeiras pode acabar com uma competição só Palmeiras pode ficar com o Campeonato Brasileiro para uma reta final como aconteceu no ano passado embora tenha ido mais longe da Libertadores foi até as semifinais perdeu por boca e a partir dali arrancou não dá não existe a menor possibilidade de nesse momento mesmo com os confrontos eliminatórios de Copa Libertadores e Copa do Brasil estando próximos a gente dizer o que vai acontecer no Brasileirão normalmente as equipes que acumulam competições quando competem pelo brasileiro com quem está só dedicado ao Campeonato Nacional sofrem um pouco mais e quanto esse ponto é um termômetro para o Brasileirão essa coisa de o que vai sobrar para cada um não querendo defender que olha que legal foi eliminado de tudo não mas quanto isso é o efeito colateral do Brasileirão como cada um desses times vai sair das Copas é assim vai quanto menos competições sobrarem mais foco dentro do Campeonato Brasileiro eu sempre acho meio que uma loucura abrir mão do Brasil um time grande com potencial abrir mão do Brasileiro para focar na Copa do Brasil o único país do planeta que isso acontece é no Brasil que se abre mão do Campeonato Nacional para focar em uma Copa Nacional elas sempre são secundárias e no Brasil também são a Libertadores é outra parada a Libertadores é o campeonato que se iguala ao Brasileiro o Brasileiro é o nosso campeonato mais importante a Libertadores é o sonho de muita gente do ponto de vista continental mas é claro que se a gente tiver eventualmente nesse cenário de Palmeiras terminar agosto só com o Campeonato Brasileiro o olhar sobre o Palmeiras no Campeonato muda então assim vai ser importante para a gente observar e vai ser curioso também porque esse mês de agosto não só vai eliminar times de Copas e apertar o Brasileirão mas como ele vai praticamente eliminar os confrontos direto do Campeonato Brasileiro a gente de setembro outubro para frente a gente abre aí os 10 últimos jogos do Brasileirão e a gente vê alguns confrontos diretos bom, Flamengo e Palmeiras vão se pegar agora Flamengo e Botafogo vão se pegar agora os confrontos diretos e o Palmeiras e o Botafogo também mais para frente os confrontos diretos estão acabando então assim a gente vai ter setembro, outubro, novembro e a primeira semana de dezembro com muita coisa para acontecer não vai terminar agora não que nem o Flamengo com o time correndo mais o Flamengo o momento do Flamengo é assim o Flamengo coloca o time principal o Flamengo joga muito bem o Flamengo consegue a vitória o Flamengo poupa o seu time o Flamengo tem dificuldade esse é o momento do clube o Palmeiras o momento do Palmeiras é ele poupa joga mal ele coloca o time principal ele joga mal já aconteceu é o momento o que ele está falando é o recorde do momento já aconteceu o que ele poupou e acerto mas tu está dizendo que ele jogou mal porque ele poupou ou que ele não devia ter poupado o planejamento eu não sei o que faz quem faz é o Abel o que eu falo é que o momento do Palmeiras o momento do Palmeiras não é o melhor momento para esses confrontos é só isso o Palmeiras poupa contra o Vitória perde não poupa contra o Flamengo joga mal é o momento o momento do Palmeiras é ruim para essas decisões eu estou falando se você chegar para mim se você jogar no Palmeiras vou jogar no Palmeiras vou jogar no Palmeiras se você falar para mim como você ventilou ah mas é normal perder não é para o Palmeiras não é normal perder a briga do Brasil pode acontecer para o Flamengo também não tem que poupar não é normal para o Palmeiras o Palmeiras entrar no enfrentamento contra o Flamengo na Copa do Brasil já quase classificado entrar contra o Votafogo no momento pior perder a pontuação do Brasil não é o que espera do Palmeiras ninguém está dizendo que tanto faz perder ou não Flamengo e Palmeiras Flamengo e Palmeiras é anormal o Palmeiras classificar? não só que não é mas é anormal o Palmeiras jogar como jogou no Maracanã antes de começar não e Flamengo classificar é anormal? não e é normal a maneira como o Palmeiras enfeitou o Flamengo no Maracanã isso é normal esse é o Palmeiras eu quero dizer isso o momento do Palmeiras não é o melhor momento para esse tamanho esse tamanho de enfrentamento e é por isso que o torcedor fica um pouco mais instável os jogadores perdem um pouco a confiança o time é muito bom o time tem condição de ganhar o jogo aqui no Flamengo calhou para nesse momento de instabilidade se dar no momento chave da temporada mas nós estamos discutindo o que? acontece todo ano é uma coisa é só fazer um pouco de memória todo ano igual mas nós estamos discutindo o que? a queda de produção no Palmeiras ok mas nós estamos desvinculando a queda de produção ao que? ao? a poupar? não não eu acho que é um desgaste normal mas começou aí a poupar e não poupar não está funcionando os caras não estão falando a mesma língua cara não é possível contra o Vitória não jogou bem contra o Flamengo parece que a gente está ligando uma coisa a outra não tem a ver mas você estando bem ou estando mal igual o treinador de Palmeiras de Flamengo tem que gestionar o estado físico dos jogadores não tem jeito visualizando o próximo mês onde tem cinco confrontos de altíssimo nível não tem jeito estando bem ou estando mal esse trabalho tem que fazer sempre não tem jeito é que nem aquela questão da folga vai ter folga se ganhar tem folga se não ganhar não tem folga não vai ter folga se o planejamento dizer que tem que ter folga ganhando ou perdendo lógico quantas vezes eu já vi isso no futebol ó caiu a folga porque perdemos uma coisa é certa a vantagem é boa mas está em aberto ainda não acabou não esse time do Palmeiras não dá pra duvidar de nada não mas aí seria nos penais 3 a 0 pra cima do Flamengo a futebol não dá pra duvidar de nada essa equipe já demonstrou várias viradas vários momentos eu acho que o Abel merece esse voto de confiança porque foi o que o Pras falou em quatro anos ele já reformulou essa equipe várias vezes e conquistou então acho que merece muita atenção e eu acho que a equipe do Flamengo sabe disso e poderia já ter matado o jogo no Maracanã o que me incomoda é isso olha o que me incomoda é isso o Abel vem o Abel qualquer treinador vem com um plano tático diferente na quarta-feira ganha o Abel tem um plano gênito se perde está errado e a gente que está aqui tem que tentar tentar olhar isso de uma maneira diferente porque se não vira uma caça às bruxas perdeu vamos escolher os culpados a gente fala que o jogador quando você está vivendo um momento que não é o melhor ou que chama a atenção não é culpa do Abel só não tem jogadores para a gente finalizar o assunto Flamengo e Palmeiras na verdade para a gente fechar o assunto Flamengo um dia muito triste para o torcedor rubro-negro né Fabio Luciano o maior camisa 8 na história do Flamengo faleceu hoje aos 68 anos de idade o grande Adílio gente finíssima lembro que na pandemia ele participou de um resenha remoto com a gente com o Xander de Pilares foi muito legal câncer no pâncreas né sim foi precocemente ele que tinha uma alegria de viver tão grande nos deixa e deixa o futebol brasileiro mais pobre mais vazio não é isso Plirra assim Adílio é um gigante da história do Flamengo né o cara que conquistou tudo enfim mas assim jogadorasso entendendo o tamanho do Adílio Plirra como atleta a gente pode falar que como pessoa era até mais sabe porque assim de uma educação de uma gentileza sabe ele sempre muito solícito com todo mundo um cara que ama o Flamengo né tanto que viveu o Flamengo intensamente até os últimos dias então a gente sente muito Plirra muita força a família né aos rubro-negros também porque a gente sabe do amor que os rubro-negros tem pelo Adílio e integrante do maior meio campo da história do clube Andrade Adirizico da história do clube e um dia triste aí pra todos nós vamos falar desta tabela aqui galera do Campeonato Brasileiro só que cara neste momento Fortaleza está vencendo o Cruzeiro e o Fortaleza está em terceiro lugar com 39 pontos esse Fortaleza tá demais hein galera rapaz do céu hein cara e ele tem 20 jogos igual ao Flamengo galera eu tô falando isso porque o Botafogo e o Palmeiras tem 21 jogos né já o Flamengo e o Fortaleza tem 20 jogos Fortaleza 39 pontos surpreendendo a todo mundo arrebentando ocupando a terceira posição ultrapassando o Palmeiras na tabela do Brasileirão e olha só cara a sequência que tem Flamengo Botafogo e Palmeiras pode colocar aqui nesta lista também o Fortaleza Copas podem definir o Brasileirão para Flamengo Botafogo e Palmeiras vamos lá então galera começando aqui pelo Flamengo Flamengo que visita agora o Palmeiras pela Copa do Brasil recebe o Palmeiras fim de semana pelo Campeonato Brasileiro em seguida tem o Bolívar pela Libertadores jogando em casa depois visita o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e depois visita o Bolívar pela Libertadores cara que sequência difícil essa do Flamengo né já o Botafogo tem o Bahia fora de casa o Juventude também Palmeiras em casa Flamengo em casa e Palmeiras fora pela Libertadores né e o Palmeiras hein galera sequência pesada também tem o Flamengo agora em casa pela Copa do Brasil Flamengo fora fim de semana pelo Brasileirão daí ele pega o Botafogo dois jogos em casa e fora de casa pela Libertadores e pega o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro em casa cara que sequência difícil quem tem pra você ter a sequência mais complicada aqui dessa tabela é galera tá ó o Botafogo pra mim tem a sequência mais fácil tá Flamengo e Palmeiras tem a sequência mais difícil é isso que eu queria trazer aqui pra você deixa o like se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho tamo junto saudações rubro negras e fui e e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri